Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui pra me poder escapar aqui, pessoal, da padaria. Meu Deus, olha aqui o freezer. Isso aqui é um freezer? Gente, o que que tem além dentro? Gente, ele tem uma pessoa? Não sei, mas a gente tem que escapar daqui o mais rápido possível, antes que esse padeiro faça alguma coisa. Ele já derramou aqui algumas coisas. Deixa eu justar aqui o microfone, né pessoal? Já derramou aqui algumas coisas, então a gente tem que fugir rápido daqui. Aqui tem umas baguetes, certo pessoal? Umas baguetes aqui de boa. E aqui tem umas rosquinhas. Vamos pular aqui, pessoal, essas rosquinhas aqui também. E vamos que vamos, antes que esse padeiro pegue a gente, né pessoal? E o que que é aqui exatamente? Bom, vou pular nessas caixas, porque eu não sou boba nem nada, né? Essas caixas aqui, estou botando por mesa nessas caixas. Vou ter que pular aqui de novo, né? Oh, meu Deus! Beleza, né? Nossa, gente, estou com medo aqui de cair. Melhor eu nem falar, né? Porque é perigoso eu cair de verdade, só por causa do meu medo de cair. Eita! Pronto, pessoal. Aqui agora nós temos umas facas. Eita, garota, ele morreu ali nas facas, hein pessoal? Tá bom. Pronto, ó, a faca não me pegou não, gente. Eu sou imortal aqui. Eita! A meta é não morrer. Vou tentar de novo aqui, né gente? Eba! Conseguimos! Pegar aqui o checkpoint. E agora, pra onde a gente vai? Vamos ver aqui, né pessoal? Porque é uma padaria gigantesca. Olha isso daqui, socorro! Beleza? Vamos ficar pulando aqui nesses xizinhos, porque, né? Outro checkpoint. E vamos passar nesse escano. Gente, eu não confio nesse escano não. Olha, então é véio, pessoal. Se a gente cair, ninguém paga indenização pra nossa família não. Eita! Aqui é trigo, um trigo pra fazer pão. Eita, gente, eu caí aqui. Mas bacana, bacana. Ali tem um pão gigante, com raiva, querendo engolir a gente. Um pão. Beleza, agora a gente já está aqui dentro de um pão. Nem sabia que pão tinha dente. Mas só vamos, né? Beleza, tudo certo. Vamos aqui passar aqui, aqui. Beleza, gente. Outro trigo, porque, meu Deus, o dono desse jogo aqui gosta de trigo, hein? Toda hora trigo. Tá, eu estou exagerando. Não era toda hora. Só apareceu duas vezes até agora. Ai, que droga. Vou ter que fazer de novo o parkour do trigo. Beleza, né, pessoal? Vamos escapar. O que eu iria dizer era pra gente escapar, né, pessoal? Mas pelo jeito... Não, é pra cá. Beleza, agora vamos de novo aqui, com bastante concentração. Ai, gente. É muito difícil, porque o... Esse negócio do trigo é muito fininho. Tá, vou tentar mais uma vez. O que é isso aqui, né? Isso aqui. Sei lá. Farinha de trigo, será? Ai, gente. Olha, eu vou pausar. Quando eu terminar essa fase, eu volto pra não ficar repetitivo pra vocês. Pronto, pessoal. Já passei ali a fase. Eita, eu odeio essa fase. Gente, eu odeio essa fase. Vocês não têm noção, cara. Isso aqui é cocô. Sério, tipo, essa fase aqui não faz o menor sentido pra mim. Vocês vão me desculpar, mas faz o menor sentido pra mim. Mas vamos lá. Ela não parece ser tão difícil assim também, não. Ah, eu passei. Ah, eu passei, porque eu cheguei no negócio. Beleza. Eita. Quem que tá com esses bolinhos aqui? Medo, né, pessoal? Só medo mesmo. Eita. Quase que o bolinho me leva junto, gente. Eita, consegui. Será que enfim... Beleza, quase que o bolinho... Aqui, gente. Olha de onde tá vindo os bolinhos aqui, ó. Ó, ó, ó. Hum, que bolinho delícia, gente. Deve ser bolinho de morango. Pronto. Agora vamos vir aqui. Isso aqui provavelmente é leite? Será isso aqui? Não sei não, gente. Pode ser muita coisa. Beleza. Chegamos aqui nessa parte verde, gente. Uma padaria desse tamanho nunca vi na minha vida. Beleza. Beleza. Agora eu vou tentar ir mais rápido, gente, pra chegar de enrolação, né? Porque... Ó, eu tento ir mais rápido, só que esse negócio não colabora. Tá complicado pra mim. Beleza. Beleza, pessoal, consegui. Peguei com o checkpoint. Beleza. Beleza. Ai, gente. Ai, não deu tempo de eu pegar o checkpoint. Raiva. Beleza. Eu nem sei o que é esse negócio verde aqui, né, gente? Mas vamos lá. Tem mais uns canos aqui. Ai, gente. Caí aqui no cano. Vamos aqui de novo nos canos. Gente, estão escutando aí o barulhinho do controle? Eu acho que sim, né? Estava à toa na vida e o meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Bom, vamos lá. É... Gente, o que que é isso aqui? É uma esteira, onde eu tenho que me esquivar de pães, rosquinhas e essas coisas. Eu não sou boa com esteiras. Todo mundo já sabe disso. Gente, calma aí. Gente, ó. Eu não sei nem como, mas tinha várias esteiras e eu consegui passar. Eu juro que eu não sei como. Eu tava, tipo, eu já tava morrendo de raiva porque eu não tava conseguindo passar. Demorou, hein? Demorou, hein? Ainda bem que eu pausei, senão vocês iam ficar maior o tempão. Mas, enfim, vamos lá. Aqui tem uma escadona. Beleza? Onde vai dar essa escada? Checkpoint, checkpoint, né, amores? Checkpoint. Vou pular nesse pão de forma, rosquinha, não sei o que, não sei o que. E esta baguete. Nem sei se é baguete ou se é um pão mesmo, normal. Acho que é baguete. Beleza. Vamos ver, pessoal. Parece que a gente conseguiu fugir. Será? Meu Deus. Não acredito, pessoal. Nós conseguimos fugir. Olha lá em cima. Lá tem vários carros andando. Muito legal. Olha a vizinhança. Adorei, gente. Adorei. Que top. Amei, gente. Muito legal. Finalmente. Vamos explorar aqui essas casinhas aqui, ó. Ai, não tem como eu entrar de novo no negócio da... Ai, socorro. Mas tá tudo bem, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal. Leia a descrição, porque é muito importante vocês lerem a descrição. E, bom, pessoal, coloquem aí nos comentários a palavra-chave de hoje, que é padaria. Coloquem aí nos comentários a hashtag padaria ou sapadaria, que eu vou deixar vários coraçãozinhos no comentário de vocês, ok? Um beijo. Obrigada por assistir até aqui. E falou. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.